Olá a todos, o meu nome é Maurício Faria, sou chefe de cozinha do Hotel Treehouse aqui na Madeira. Hoje estou aqui na FNAC para preparar um prato tradicional desta época, visto que estamos a chegar agora ao Natal, a carne de vinho e alhos madeirense. Ok, vamos começar por preparar a nossa carne de vinho e alhos. Neste caso vou usar um cachaço de porco. É uma carne de porco, a parte do porco com um pedacinho de gordura, torna a seguir o prato um bocadinho mais escolhente. Normalmente, em casa dos meus avós, em casa dos meus pais, eles cortam aos bocadinhos, cortam aos quadrados, que usamos depois para fazer as tradicionais santos de vinho e alhos. Neste caso vou fazê-lo diferente, vou apresentar um bocadinho diferente e vou amarrá-la, vou tornar o prato um bocadinho mais bonito. Isto é uma técnica, não é nada de especial, mas toda a gente pode fazer lá em casa. Vou só dar aqui um nó, só para tornar a carne mais escolhida no interior e ficar com um molde mais bonito para depois a apresentação do prato. E cá está. Vou agora temperá-lo. Normalmente, a nossa marinada de carne de vinho e alhos fica dois dias, no mínimo, a curtir. A carne fica a cozinhar lentamente na marinação. Eu vou usar sal. Vou usar aqui umas duas malaguetas para aromatizar. O nosso tradicional louro, que é obrigatório. Aqui também a segurelha. Quem não tiver segurelha pode fazer com tomilho. E vamos usar muito alho. Vamos só dar aqui, esmagar um bocadinho, para libertar os sabores. Tenho aqui um vinagre de vinho tinto. Vamos usar abundantemente, sem medos. E vou usar também vinho branco. Isto vai ajudar a curtir a carne e a cozinhá-la também. Antigamente, as pessoas armazenavam a carne, ou guardavam a carne, num pote de barro. Neste caso, vou por aqui num pote de vidro, faz o mesmo efeito. E vamos deixá-la armazenar por dois dias, para ganhar bastante sabor. Vou usar aqui a nossa marinação. E o ideal é cobrir a carne completamente com o vinagre de vinho tinto e o vinho branco. E cá está. Daqui a dois dias, finalizamos. Ok, passados dois dias, no mínimo, podemos até deixar mais, visto que esta peça também é um bocadinho grande. Retiramos a nossa carne da marinada. Repararem que ela esbranqueceu ligeiramente. E vamos então selar a nossa carne e começar a cozinhá-la. Antigamente, usavam banho de porco para selar a carne. Isso também ajudava a dar mais sabor. Neste caso aqui, estou a usar um fio de azeite. E vamos deixar aquecer bem, ou só até, ou a frigideira. Vamos então selar a nossa carne. Vou dar aqui uma selagem para todos os lados. Assim vai manter os sucos da carne e evitar que ela fique seca. Tentar manter sempre a frigideira ao fogo bem alto. Quanto mais tostadinho ficar, melhor. Sinalo que a carne ficou bem selada. E selamos de todos os lados. Depois então, selada a nossa carne. E eu vou querer cozinhá-la com a própria marinação. Neste caso, vamos passar aqui para uma panela mais funda. E cobrir-la completamente com a marinada que a carne de vinha-alhos esteve anteriormente. Deixamos cozinhar esta peça por cerca de 45 a 50 minutos. Para ficar bem cozinhada. Normalmente a carne aos cubos coze entre 30 a 35. Esta, como é maior, vamos deixar cozê-la um bocadinho mais. Tradicionalmente, a carne de vinha-alhos acompanha a pepinela, o nosso chuchu. É um legume aqui também da nossa ilha. Eu vou só descascar aqui. Convém fazê-la com luvas, porque ela tem uma cola especial, natural. Vou dar aqui um corte só para tirar a semente e a casca completamente. E vamos começar a cozinhá-la em água, enquanto a nossa carne de vinha-alhos também está a cozinhar. Pronto, temos aqui então os nossos legumes já cozinhados. Eles estão al dente, não estão bem, bem cozinhados. Mas depois vou saltear para dar uma corzinha para finalizarmos o nosso prato. Dar uma leve cozedura para eles manterem também a nossa cor original e a cor que nós queremos. E deixar aqui a carne de vinha-alhos cozinhar agora mais lentamente no restante tempo. Bom, continuando então, aqui o soté já está bem quente. Vamos saltear os nossos legumes. Vamos lhe dar cor, aquele queimadinho. Vou temperá-la também aqui com um pedacinho de flor de sal. E porque não, a nossa segurelha vamos só envolver-lhe ligeiramente. E cá estão os legumes bem douradinhos, com um corte rústico, como se quer. Aproveitando o soté, vou também saltear as nossas castanhas. Elas que vão dar uma cor especial ao prato também. As castanhas, assim caramelizadas, é um clínico pessoal, não é usado no prato. Mas acho que acrescenta-lhe cor, sabor e contraste com o vinagre da carne, o doce da castanha vai combinar super bem. Vou juntar aqui um bocadinho de água e ela continua a cozinhar e a ganhar cor. Deixamos cozinhar por cerca de 5 a 10 minutos. Se repararem, a carne ficou firme. Mantém assim o formato que eu queria, mais redondinho. E fazemos uma carne de vinhares mais elegante. As castanhas já começam a ganhar a cor que eu quero. Bom, como podem ver, então a nossa castanha já ganhou aqui uma corzinha especial. Ela está cozinhada e glaciada no mel de cana. E vou também reservar para depois finalizar o nosso prato. Então já tenho aqui preparado a nossa carne de vinhares. Ela que já foi cozinhada e desamarrada. Tenho aqui também os legumes que já foram cozinhados e previamente salteados, para dar uma cor. E as nossas castanhas glaciadas. Muito obrigatório usar o pão. Neste caso, o pão do dia anterior é esse que nós costumamos usar lá em casa. E aproveitamos para tostar um bocadinho o pão no sauté ou na frigideira. Com os sucos que ficaram da carne de vinhares. E vou testar aqui a nossa fatiazinha de pão do dia anterior. Já está ligeiramente testado. Tradicionalmente, o pão é embebido no molho ou na marinação que ficou cozinhada a carne. Por isso, eu também vou lhe dar o sabor tão tradicional. E vamos então dar início à finalização do prato e à construção. E cá está a nossa carne de vinhares madriense. Como eu colho pessoal, obrigado. Tchau. 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 Tchau.